Domingo, de muitos clássicos de futebol, amados ao site e de campo, na sua TV Libertada L, a TV de todos os esportes, chegando para o jogo de final de semana, aqui na sua TV Libertada L, direção-geral, piscina, Ana Prepo, com a direção, todo mundo deles, aqui comigo, Davi Félix, no vencimento de Falco, uniformes para os eventos, Ana Falco, você está na boa, a mais completa de Alagoas, rua 33 de outubro, no centro de Arapraca, WhatsApp 9903 1580, e JC Alimentos Supermercado, estando hoje conosco, parceiro de futebol amador, Arapraquense, TV Libertada L, JC Alimentos, realmente o preço é a diferença, Rua Tantoliano, Bernardo de Oliveira, 365, bairro sucesso, em Arapraca, JC Alimentos Supermercado, esse aí digo, para você, JC Alimentos Supermercado, valeu sido, aquele abraço, Tantoliano Móveis, planejado tudo, em um só lugar, Rua Pedro Sangue, Maio Cavaco, em Arapraca, anota no WhatsApp, 99606-6459, Tantoliano Móveis, planejados, começando, os jogos com o Bahia de Manique do Bosque, encarando o cruzeiro do Minador, às nove da manhã, na Arena Ribeiráguas, a Falco, volta a campo, domingo, contra a Juventus, às oito da manhã, também, no Campo do Boy, o Esquadrão, vai encarar o Olímpicos da Baixa Grande, às nove da manhã, no Campo do Boy, Esquadrão e Olímpicos da Baixa Grande, o funcionário do Plonato, vai encarar o Manchester Arapraca, às nove da manhã, também, na Arena Ribeiráguas, o Terson Miguelson, vai encarar o Atlântico Zé Barbosa, às oito da manhã, no Gol de Placa, o Bairro do Sucesso, vai encarar o Girona, às seis da noite, na Arena Prime, no Laguna Canoa, teremos, Estrela de Fogo, no Laguna Canoa, e Flamengo do Ceasa, com os dois quadros, a partir das 14h30, segunda Copa Max Sport, teremos, K10 Copa Velha, e Santo André, às nove da manhã, também, lá no Nova Max Sport, teremos, Corinthians do Silvestre, e Palmeirinha, da Pelucaba, às dez da manhã, a Chapecoense, vai encarar o Independente, às nove da manhã, no Gol de Placa, e o Red Bull Mano Teres, tem novidade, nosso amigo Vanzinho, que saiu do Brusque, e agora foi contatado pelo Red Bull Mano Teres, vai encarar o Flamengo da Cana Flistra, às oito da manhã, no Campo do Nini, valeu Vanzinho, aquele abraço, viu, boa sorte aí, no Red Bull Mano Teres, grande contatação aí, do Vanzinho, outros jogos teremos, no Oiti, Feira Grande, às 14h30, São Paulo do Oiti, e Figueirense, de Belém, e o Olidágua Pequeno, teremos, Flamengo do Olidágua, e esse ponto clube, Canoense, confirmando, e Olidágua Pequeno, Flamengo do Olidágua, e esse ponto clube, Canoense, em São Sebastião, no Estado Municipal, teremos, Red Bull, São Jorge, e Golden Boys, em Laguna Canoa, confirmando, Estrela de Fogo, de Laguna Canoa, e Flamengo do Ceasa, no Sítio Boa Vista, teremos, Corinthians da Boa Vista, e União, de Taquarana, os jogos para você, nesse final de semana, o Futebol Armando Society, e de Campo, aqui na sua TV, em Berdada L, a TV, de todos os esportes, nessa jornada oficina da Feto, com atenção, Tony Medeiros, aqui comigo, Davi Pérez, oferecimento, Falco, Unifor, Esportes e Aventos, JC Alimenta Supermercado, o preço é a diferença, Itaparão Móveis, planejados, aquele abraço, bons jogos, e até lá!